Olá, Prão! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje vamos trabalhar a pochila, positivo, tá? Vamos para a parte letrar, para essa parte aqui, letrar, lá na página 19, tá? Para a página 19, nós temos que retirar as letras do nosso alfabeto, tá? Dos personagens, tá bom? Do personagem que nós brincamos da outra vez, da outra semana. O R de rato, do personagem do rato, tá? Decalca aqui e depois pinta dentro da letrinha R. E o P, tá? O P do peixe, do peixinho, do personagem do peixe, tá? Decalca também e faça a pintura. E aqui nós temos aqui um trava-língua, tá bom? E nós vamos ler esse trava-língua, prestando atenção. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aonde apareceu a palavra rato? Nós vamos pintar a palavra rato de lápis de cor verde, com a cor verde. Outro aqui, trava-língua. Lua, luar, quantos peixes há no mar? Aonde apareceu a palavra peixe? Você vai pintar também a palavrinha peixe, com o lápis, com a cor da colorida. Pintem bem bonitinho e façam com atenção. Depois nós vamos para a página 20. Lá na página 20, vocês vão para a história, nessa parte, o que aconteceu com o soldadinho de chumbo, né? Nessa parte aqui, o que você acha, o que achou do final da história, tá? Como é que você achou o final da história, conta para o papai e para a mamãe, eles vão registrar aqui para você, tá legal? E nós temos também o kart. O kart, vocês podem ficar, brincar com o kart com os personagens, tá legal? Vocês podem fazer um joguinho. E aqui nós temos também uma parte da história. Aqui tá faltando um pedacinho da cabecinha do soldadinho de chumbo. Aonde é que tá a parte da cabeça do soldadinho vai ligar para completar a figura. Tá legal? Ok? Vamos para a página 21. Na página 21, vocês vão lá para a postilha do apoio, retirem esse cenário da história, vocês escolhem aqui e façam uma ilustração. Como você gostaria que fosse um final da história? Vocês podem criar um outro final da história, tá bom? Então, vocês escolhem aqui e podem fazer uma ilustração com outro final da historinha, tá? Um beijo, amor. Façam bem, bastante capricho, tá? Beijo.